Oi gente, pois é, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos elegeu um criminoso condenado e eu vou nesse vídeo explicar os fatores que estão por trás da vitória do Donald Trump, é importante compreender esse tipo de fenômeno, não é? político, mas a verdade é que a humanidade caminha a passos largos para problemas muito sérios, os Estados Unidos e o mundo, porque os Estados Unidos é um país ainda muito poderoso e coloca a humanidade nessa direção muito tenebrosa, especialmente na questão climática, Trump é um negacionista, enfim, aqui temos o mapa dos Estados Unidos, eu não vou detalhar tudo, ele já está com 277 delegados, mas eu queria chamar atenção para que mesmo no voto popular ele tem 71 milhões de votos e Kamala Harris tem 66 milhões de votos, ou seja, ele está vencendo também no voto popular, então já tem eleito presidente dos Estados Unidos, projeta CNN, Trump garante votos para ser eleito presidente, as projeções, enfim, isso daqui já está em vários lugares, mas eu não vou ficar falando dos Estados, eu quero falar dos fatores, ou seja, o que é que levou a vitória do Trump, na minha opinião, inclusive eu vou citar, eu vou falar de um vídeo meu que vai sair hoje de tarde, a maior mentira sobre Trump, em que eu analiso uma narrativa, uma visão que foi colocada pela extrema direita, que é completamente falsa, mas que convenceu parte do eleitorado, isso tem a ver com Gaza e o apoio dos Estados Unidos na era Biden, Trump, e eu vou analisar isso mais em detalhes no vídeo que vai sair hoje à tarde, Trump mudou a embaixada para Jerusalém, Trump fez um acordo com países, quando ele era presidente, antes do Biden, com outros países ali que desagradou os palestinos, e que foi um elemento que motivou o ataque de Hamas, então Trump fez o cenário, digamos assim, para o massacre, Biden é verdade, tem uma responsabilidade grande, e a Kamala Harris como vice dele, erra da essa responsabilidade de terem apoiado Israel e o genocídio em Gaza, mas Trump promete apoiar Netanyahu, então uma pessoa que acompanha isso com mais cuidado, a questão de Gaza não deveria ser um motivo para favorecer Trump, mas aí é que vem a questão, quem ficou marcado com isso mais, embora tudo que eu disse para vocês seja absolutamente verdadeiro, a mudança da embaixada, o acordo que foi feito tudo na época do Trump, quem ficou mais marcado foi o Biden, e a Kamala Harris, por consequência, por ser vice dele, e isso fez com que parte do eleitorado muçulmano abandonasse os democratas completamente, quer dizer, parte desse eleitorado ou não votou, ou quando votou, votou no Trump, na esperança de que seja diferente, que é uma esperança falsa, que é uma esperança que não tem chance de prosperar, e que vão se decepcionar muito em breve, mas agora já prejudicaram os Estados Unidos e toda a humanidade com isso, lamentável. Também tem o peso dos bilionários, sim, Elon Musk, Michelle Adanson, Miriam Adanson, né, e outros bilionários aí, entraram forte na disputa e para favorecer o Donald Trump. Então, nós temos nos Estados Unidos a formação de uma verdadeira oligarquia explícita. Estados Unidos já é uma república oligárquica, desde sempre, mas essa república oligárquica, ela era subterrânea, ela tinha elementos, digamos assim, escondidos. Era uma república oligárquica que não se mostrava para o mundo como república oligárquica, mas era claramente uma república oligárquica, ou seja, um país onde os super ricos influenciavam muito, determinavam muito sobre a política dos Estados Unidos. Agora, nós temos uma situação que os super ricos de forma explícita entraram na disputa a favor de Trump e eles estão comemorando porque essa é uma vitória deles, muito mais deles. É uma vitória dos super ricos contra o resto da população. Eles conseguiram, através do poder do dinheiro, injetando bilhões, é muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Existem dúvidas até se esse dinheiro foi todo declarado, influenciar o processo eleitoral. Então, é impressionante e assustador o poder deles. Por que é assustador? Porque nós estamos diante de uma completa desconsideração, um governo que não vai ter nenhuma consideração com a mudança climática. Então, isso acelera problemas gravíssimos para toda a humanidade, não apenas para os Estados Unidos. Agora, existe um fator muito relevante que tem a ver com o governo Biden, tem a ver com a Kamala Harris e não tem muito a ver com o Donald Trump, não. que é o fato do Biden e da Kamala Harris não inspirarem ninguém. E isso fala e isso dialoga com a necessidade dos partidos que resolverem enfrentar o neofascismo. Se você não inspirar, se você não tiver um candidato em um programa, em uma agenda, que de fato fala com os problemas e dialoga com eles, propondo soluções inovadoras, soluções grandiosas, soluções poderosas, você não vai inspirar o eleitorado pouco politizado. E de que tipos de solução eu estou falando? Qual é o grande problema da Kamala Harris em relação a isso e do Joe Biden? No caso da Kamala Harris e do Joe Biden, basta lembrar que Joe Biden prometeu, como presidente, que iria lutar para o aumento do salário mínimo. Foi uma das poucas coisas que ele prometeu. E nem isso, nem por isso, ele lutou. Muita gente vai dizer, ah, mas ele não tinha o Congresso e tal. Ele não tinha... Ele poderia ter lutado por isso. Ele poderia ter reunido forças por isso. E ele não fez. Ele não fez. E ele nem tentou a opção pública na questão da saúde. O que é que inspira... O que é que poderia inspirar milhões de pessoas nos Estados Unidos? Um candidato, como fez Bernie Sanders no passado, mas que também foi abandonado completamente pelo establishment e por isso não se tornou o candidato do Partido Democrata, um candidato que defendesse um sistema universal de saúde, Medicare para todos. Um candidato que defendesse uma renda universal de cidadania, uma renda universal de cidadania poderia ser também um candidato importante, não é? Que iria inspirar, dizer, vamos acabar com a pobreza. Nada disso. Nem Kamala, nem Joe Biden. Ideias como vamos fortalecer empresas cooperativas, o trabalho associativo. Vamos ter um horizonte para além desse sistema ditatorial no espaço de trabalho. Nada disso. E óbvio que Kamala e Joe Biden jamais teriam propostas desse tipo porque não são pessoas que tenham uma orientação... São pessoas de direita, da direita liberal. Foi a direita liberal sendo derrotada pela extrema-direita reacionária. Então é muito importante entender que se no Brasil e em outros países tiverem a vontade, o desejo de derrotar a extrema-direita, um elemento fundamental é ter propostas e de preferência implementar quando tiver o poder. Por isso seria tão importante o governo Lula implementar propostas inovadoras agora que é governo que tem acesso a parte dos recursos Ah, está algemado ali pelo Congresso e pelo direitão corrupto? Tem problemas. Está pressionado pelo mercado financeiro? É verdade. Tem muitas pressões. Mas você tem que, com o poder, aprovar e implementar algumas, mesmo que sejam poucas coisas, inovadoras que dão benefícios materiais substantivos para a população para a população se sentir inspirada para a população se sentir fortalecida para defender sua candidatura para não apenas votar em você mas militar por você militar não por uma questão meramente ideológica mas militar porque sabe que obteve ganhos significativos em sua gestão e o Biden não fez isso e a Câmara e Harris, isso é importante entender nem prometeu isso a Câmara tinha uma oportunidade com o vice dela o vice Tim Walts se ela tivesse pego elementos da agenda do Tim Walts e tivesse dito em quase todas as entrevistas que iria fazer alguma daquelas coisas a situação dela seria um pouquinho melhor que ela iria expandir licença maternidade licença médica que ela iria diminuir os impostos sobre a classe trabalhadora tudo que o Tim Walts fez em Minnesota se ela dissesse que ia fazer isso ajudaria ela e eu acho que a eleição seria um pouco mais apertada seria mais apertada mas ela não teria aquela vitória esmagadora para ter a vitória esmagadora ela precisaria fazer uma coisa que muitos estadunidenses provavelmente não iriam acreditar nela e aí a importância da credibilidade ela precisaria defender mudanças sociais profundas enfim agora o mundo caminha e os Estados Unidos caminha por um caminho muito perigoso os Estados Unidos está se tornando uma autocracia eu vejo grandes chances de que Donald Trump vai fazer de tudo para transformar o país em um país autocrático e isso significa diminuir e enfraquecer dramaticamente as instituições democráticas que já estão predominantemente controladas nos Estados Unidos por oligarcas mas uma autocracia ela é diferente porque aí os oligarcas não vão influenciar não vão indicar o Donald Trump e os seus autocratas eles vão impor um governo que não responde mais a pressão de outras instituições independente de outras instituições um poder que não tem mais checagem que não tem mais equilíbrio é uma coisa perigosíssima e é isso que os Estados Unidos tudo leva a crer vai caminhar nessa direção o Trump queria fazer isso no passado e agora ele tem poder eleitoral para implementar isso isso é muito perigoso a questão ambiental já falei é trágica o mundo caminha numa direção muito complicada eu vejo a mudança climática como uma ameaça civilizatória perigosa e Trump não vai fazer nada em relação a isso e há um fortalecimento do neofascismo internacional em todo o mundo Trump vai fortalecer o neofascismo isso impacta o Brasil isso é perigoso para o Brasil em termos futuros de uma candidatura neofascista não necessariamente o Bolsonaro porque o neofascismo vai se metamorfosear e vai poder abraçar uma outra candidatura ter chances em eleições mas isso não significa que a luta está perdida eu quero deixar claro o que no Brasil nós derrotamos e podemos derrotar novamente o neofascismo para isso basta que políticas inovadoras que beneficiam a classe trabalhadora ainda mais sejam implementadas basta que a gente se una e coordene ações de forma coletiva nesse momento você não pode desanimar tem que fortalecer a mídia independente canais como o nosso isso é muito importante para a gente disputar isso disputar os argumentos disputar as estratégias disputar a mente das pessoas mas a gente tem que abraçar fundamentalmente políticas sociais inovadoras para inspirar para inspirar as pessoas a lutar por um mundo mais justo por um mundo mais livre por um mundo mais democrático só assim nós podemos conseguir de fato vitórias substantivas e foi exatamente isso que faltou a candidatura liberal da Kamala Harris e faltou porque por ser liberal por não ser da ala lá do Bernie Sanders ela não tinha nem as propostas que poderiam inspirar isso e o Bernie ele perdeu mesmo tendo isso porque ele não tinha nenhum apoio da oligarquia de lá claro a oligarquia era hostil ao Bernie a oligarquia e os bilionários que apoiam o partido democrata porque os bilionários estão majoritariamente com os republicanos mas tem os que estão com o partido democrata também fizeram de tudo junto com o establishment junto com a elite do partido democrata para impedir a candidatura de Bernie em 2016 e em 2020 e a vitória do Donald Trump agora tem relação com aquilo tem relação com aquele ataque a Bernie porque aquilo dali impediu que um candidato de fato inspirador pudesse concorrer pudesse ganhar porque Bernie conseguiria votos em segmentos que Kamala e Biden nunca conseguiriam muito mais votos nos jovens muito mais votos nos independentes muito mais votos em pessoas que olham poxa um sistema universal de saúde nos Estados Unidos eu quero isso o que é que Kamala promete? melhorar um pouquinho a macroeconomia isso é muito pouco isso é muito muito pouco isso não inspira ninguém e isso favorece a expansão do neofascismo ficou claro? enfim era o que eu tinha para falar sobre esse assunto a luta continua nada de esmorecer nada de esmorecer quem foi derrotado a vitória do neofascismo aconteceu nos Estados Unidos aqui nós podemos impedir isso é importante ter claro e nós vamos continuar lutando aqui gente é isso aí eu sou André Teixeira Jacobino o canal é a nova máquina do tempo se você gosta do que a gente faz se inscreve dá um like compartilha quem sabe manda um pix para ajudar com o nosso trabalho em andretj.com.br um abração e até o próximo vídeo tchau tchau